Vou dizer os dez mandamentos O segundo mandamento, não pode pedir fiado Ofereço os dois colegas pra mostrar que é educado Tem que ser cortejo do caixão, né? O terceiro mandamento, respeitar a freguesia Mesmo que esteja doente, ir lá no bar todo dia E o quarto mandamento, tem que ter educação Pensar antes de falar, pra não dizer palavrão Tem que analisar, né, mano? Falar besteira não pode, não Vamos falar agora do quinto mandamento, quinto E o quinto mandamento, não esquecer a morada Mas tá bastante secreto pra falar com a namorada E o sexto mandamento, não pode procurar briga Mesmo que bebeu a pinga, até encher a barriga Se sair alguma encrenca, não dá uma de bacana Você vai ser o primeiro, que a polícia leva em cana Não pode brincar com a polícia, né, mano? Não dá mais com a polícia E o quinto mandamento, quando estiver bem na braja Pede para um conhecido pra levar você pra caixa O oitavo mandamento, manda fazer um café Bem amargo e beber tudo, sem brigar com a mulher E o nono mandamento, é dormir a tarde inteira Só assim que você chara Nada, nada, bebedeira Deita, descansa Amanhã começa a cheiro, minha manceta Vai o dez E o dez mandamento, não esqueceram o que fez E no outro dia cheiro E no bar beber outra vez E o dez mandamento, não esqueceram o que você pode fazer